Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre objeto de transição. Você já ouviu falar sobre isso? Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindas mamães, muito bem-vindos papais. A gente começou a receber alguns comentários aqui dizendo Poxa, eu sou pai, eu sigo o canal e você só dá olá para as mamães. Então olá aos papais também, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Eu fico muito feliz que tenham pais acompanhando o canal Macetes de Mãe. O nome é Macetes de Mãe, mas os macetes servem para todo mundo, né? Servem para avó, para tio, para todo mundo. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre objeto de transição e esse tema foi sugestão de uma querida seguidora. Vou ler aqui para vocês o que ela escreveu e depois a gente vai discutir, né? Vai conversar sobre o assunto. Bom, quem me mandou a sugestão do tema foi a Nizia Dolores. A Nizia, ela me mandou uma mensagem via direct do Instagram. Inclusive, quem não me segue ainda lá no Instagram, é só me seguir, é o mesmo nome, arroba Macetes de Mãe. Tem muita dica legal. Inclusive, tem bastante coisa para até crianças mais velhas, né? Porque os meus filhos, eles já estão com 5 e 8 anos. Então eu falo também bastante para esse público. Só dar uma olhadinha, seguir o que tem por lá, que também tem conteúdo bem interessante. A Nizia falou o seguinte. Olá, Shirley, sou super fã do Macetes de Mãe, obrigada, que tem sido uma rica fonte de informações nessa linda jornada chamada maternidade. Minha bebê de 6 meses só dorme agarrada com um lençol. Por isso, gostaria de sugerir como tema, para um futuro vídeo, os paninhos de segurança ou bonequinhos para o bebê dormir. Quais os modelos e materiais mais adequados? Por que e em qual faixa etária a criança tem necessidade desse acessório? Quais os itens de segurança aos quais devemos estar atentos? Forte abraço. Nizia, vou responder suas dúvidas agora. Espero que eu consiga te ajudar. Bom, primeira coisa, o que é o objeto de transição? Gente, o objeto de transição, ele é um objeto ao qual a criança se apega, numa determinada idade, como uma forma de substituir a presença da mãe. Exatamente isso. A criança, em vez de ficar sofrendo pela ausência da mãe, a mãe que não está ali, ela se apega a algum objeto e esse objeto, de certa forma, consola a criança. Para que serve esse objeto de transição? Como eu acabei de falar, ele serve para acalmar, para consolar, para tranquilizar a criança naquele momento que a mãe não está por perto. Quais são esses momentos que a criança costuma mais utilizar o objeto de transição? Aquele momento em que ela está um pouco mais angustiada, ela está um pouco mais insegura, ela está um pouco mais chorosa, que ela está com sono, principalmente. Nessa hora do sono, ela fica irritada, fica incomodada. E aí, aquele objetinho de transição acaba sendo um alento para a criança. Quando o objeto de transição costuma começar a ser utilizado pela criança? Bom, o objeto de transição, ele vai ser utilizado, normalmente, dentro do primeiro ano de vida dela, mas, principalmente, ali pela fase dos oito meses. Sete, oito, nove meses. Porque, nesse período, a criança está passando pela fase da angústia da separação. É aquele período em que ela começa a ficar angustiada, a ficar estressada, quando ela está longe da mãe. Então, a criança, ela está fazendo alguma coisa, ela está tentando dormir, a mãe não está por perto, ela entra em desespero, ela chama a mãe. Quem quiser saber um pouco mais sobre a fase da angústia da separação, eu tenho um vídeo aqui, estou deixando o link, é só vocês clicarem e assistirem. Então, neste momento, neste período da fase da angústia da separação, é mais provável que a criança se apegue, sim, a algum objeto, que seja o consolo dela para aqueles momentos que a mãe não está por perto. E que objetos a gente pode dar para a criança para servir como esse objeto de transição? Existem objetos conhecidos como naninhas, que são uma cabecinha de um bichinho e como se o corpinho fosse um cobertorzinho. E as crianças costumam se apegar bastante a esse tipo de objeto para transformá-lo em objeto de transição. Porque tem a figura, não humanizada, mas uma figura de um bichinho, e também, ao mesmo tempo, é gostosinho de tocar, de sentir, e faz um carinho na pele da criança. Esses objetos são bastante utilizados, mas tem crianças também que se apegam a fraldinhas, tem crianças que se apegam a um travesseirinho, tem crianças que se apegam a alguma pelúcia, tem crianças que se apegam a um lençol. Isso depende da criança. Não existe o certo ou o errado, um que serve mais, um que serve menos. Na verdade, a gente vai normalmente testando e vendo o que funciona para cada criança. E a pergunta é, tem algum que funciona melhor? Como eu vinha dizendo, não tem necessariamente um que funcione mais ou que funcione menos. É muito mais uma questão de você ir testando e vendo o que funciona para o seu filho. Eu mesmo, com o Léo, eu tinha uma naninha, que é esse tradicional, né, que normalmente se dá. Que é uma cabeça de um ursinho, de um bichinho qualquer, e um corpinho que é tipo um cobertorzinho. Eu dei para o Léo, tentei, botava no bercinho dele e ele nunca deu bola. Depois descei um travesseirinho lá e ele nunca deu bola. Para o Léo, o que funcionou? Uma fraldinha, uma fraldinha mesmo, aquele tecidinho de fralda de antigamente, que a gente utilizava. Ele se apegou bastante a isso e foi algo que funcionou para o meu filho. E tem, né, algum objeto que é mais seguro que o outro? Ou tem algum detalhe de segurança para a gente observar? Que é justamente uma das dúvidas que a Nízia colocou. Na verdade, tem. O que é importante? Quanto mais clean, quanto mais limpo, quanto menos detalhes tiver nesse objeto, melhor. Ele tem que ser gostoso de tocar, ele tem que ser macio. Mas ele tem que, de preferência, ser bastante, assim, vazado, né? Para que não corra o risco da criança daqui a pouco tapar o rosto e não conseguir respirar. Se for uma naninha, que é esse bichinho que tem o cobertorzinho, é importante que ele seja muito firme. Você puxa bastante antes, estica, né? Para ver se não corre o risco da criança arrancar um pedaço e acabar engolindo. Então, assim, observar ser um objeto simples, que não tem muito detalhe. Detalhe que não possa ser engolido, que não possa ser arrancado. Também observar se não é algo que daqui a pouco a criança possa tapar o seu rosto de uma forma que ela não consiga retirar e acabe se sufocando. Porque, normalmente, também, quando a criança pega, que é com oito meses de idade, ela já tem, né, a força suficiente, a proatividade suficiente para retirar e não causar nenhum problema. Agora, se você colocar um objeto de transição muito cedo, talvez o indicado é nem utilizar. Por quê? Porque a criança não vai conseguir retirar isso perto dela. Então, bem no início da vida, não deixe o objeto de transição. Deixe para dar mais, né, para frente, a partir dos seis meses, sete, oito meses. E as crianças aceitam logo de cara esses objetos de transição? Não, na verdade, não. Muito sim. Você coloca lá o objeto de cara, a criança já se apega e gosta. Ou ela mesma já vai te demonstrar que ela gosta de determinado objeto. Ela vai apontar e ela vai pedir e ela vai se apegar a esse objeto. Mas, normalmente, você vai colocar um objetinho lá, ela não vai dar a mínima bola. Aí você experimenta, coloca o outro. Quando eu falo coloca lá, eu falo do berço da criança. Porque é lá que a criança vai utilizar esse objeto para se apegar a esse objeto, para se autoconsolar na hora de dormir. Porque muitas crianças têm dificuldade em dormir sozinha, perto dos oito meses, porque estão passando pela fase da angústia da separação. Então, elas precisam disso para se consolar. Poxa, a mamãe não está aqui, mas eu estou com o meu bichinho, eu vou ficar aqui com ele e eu vou apegar no sono. Então, a gente deixa o objeto de transição no berço da criança, a partir dos seis meses, para não ter nenhum risco. E a criança vai se apegando. Aí você pode testar. Deixei uma naninha, não deu bola. Deixei as travesseirinhas, não deu bola. Deixe uma fraldinha. Aqui funcionou assim. Eu tentei uma naninha, depois eu tentei um bichinho. E por fim, o Léo acabou pegando uma fraldinha. Tem algumas dicas, Shirley, né? Para ajudar aí a criança a pegar esse objeto de transição e facilitar, principalmente aí nesse período da fase da angústia da separação? Tem, gente. Tem algumas dicas, sim. Uma delas é o seguinte. São raríssimas as crianças em que elas vão apontar um objeto de preferência e vão mostrar apego. Então, o ideal é que você ofereça objeto de transição para ela e não espere que ela diga que ela quer ou que ela mostre que quer um objeto para se afeiçoar. Você vai colocando e vai testando. Outra dica. Você colocou um objeto lá no berço da criança e percebeu que não rolou uma sintonia. Ela não se apegou. Troca. Espera um pouquinho, coloca outro objeto e deixa mais uns dias. Hum, hum. Ainda não se apegou. Tira, põe outro. Aqui aconteceu assim. Deixei uma naninha, deixei um bichinho. Aí um dia eu deixei uma fraldinha. Quando eu vi, o Léo pegou a fraldinha, começou a brincar com a fraldinha e eu percebi que, hum, aquilo estava dando certo. Vamos manter a fraldinha aqui dentro até que realmente ele pegou a fraldinha. Outra dica que ajuda muito é deixar aquele objeto, né, que você está tentando transformar em objeto de transição do seu bebê, o seu cheirinho. Como que você faz isso? Você pega essa fraldinha, você leva essa fraldinha, por exemplo, se for a fraldinha ou a naninha, deixa ela com você, durma você algumas noites com ela. Aí vai pegar esse cheirinho e aí você pode entregar para a criança e com esse cheiro a criança vai se afeiçoar mais facilmente. Bom, tem também uma verdade que é a seguinte, tem algumas crianças que nunca vão ter um objeto de transição e está tudo certo também. A sua função é oferecer, testar um, testar outro, mas se a criança não pegar nenhum, tudo bem também, não tem nenhum problema, não tem nada de errado com o seu filho. Detalhe bem importante, na hora de você escolher um objeto de transição, escolha algo que possa ser substituído facilmente. O que eu quero dizer? Quando a criança se apega a um objeto de transição, ela realmente se apega. Imagina se ela perde, o que vai acontecer? Vai ser um problema? Porque você só tem um. Então, normalmente, o que se faz? Se compra duas naninhas, a criança se apegou, vou lá e vou comprar uma igual. E aí você dá uma noite e uma, uma noite e outra, uma noite e uma e vai trocando. Por quê? Se ela também só usar uma e você deixar uma novinha guardada e ela perder essa que ela usa, na hora que você oferecer a nova, ela vai lá e vai dizer, não, não é a minha, é diferente, essa é a nova. Então você deixa ela usar mais de um objeto de transição, que seja igual, de preferência, ou muito parecido, para que ela tenha pego a mais de um e aí se um deles for perdido, a criança sofre menos. O Léo, acho que ele tinha em torno de umas oito fraldinhas. Ele foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo. Cada vez que ele perdia um, ele ficava um pouquinho triste, mas ele sabia que ele tinha mais. Então a gente conseguiu manter sob controle, né, a ansiedade dele quando uma delas sumia e aí correu tudo bem. Outra coisa muito importante, óbvio, né, talvez não deve-se nem dizer aqui de tão óbvio que é, mas enfim, vamos salientar, porque é importante. Um objeto de transição não substitui uma pessoa. Então a presença é sempre importante. Seu filho tem um objeto de transição, mas ele acorda muito à noite, ele chora e ele te chama, não ache que esse objeto vai resolver o problema. É importante que você vá até lá, que você dê atenção, que você esteja próximo do seu filho, principalmente se o seu filho estiver passando pela fase da angústia da separação. Porque ele realmente sente necessidade de ver você, saber que você está ali, que você não desapareceu para sempre. Quem quiser saber mais sobre a fase da angústia da separação, tem um vídeo bem completo aqui no canal, é só clicar e assistir. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, já deixa o like, compartilhe com outras famílias, dê essas dicas, né, para outras mães, porque podem ser muito úteis, todas essas dicas aqui, pode ajudar muito, né, nesse período da fase da angústia da separação, ou então em períodos em que a criança está dormindo muito mal, está muito carente da mãe. Espero que tenham gostado, tenha sido útil, comente, deixa o like, me ajude a fazer o canal crescer, tá bom, gente? Um beijo! Até mais!